Oi gente, tudo bem? Eu não sei porque eu demorei tanto pra gravar esse vídeo pra vocês, porque esse vídeo é de utilidade pública. Então hoje eu vim contar minha experiência com o Rexona Clinical. Gente, já faz 7 anos ou mais que eu uso esse desodorante. E eu não sei, não entendo porque eu não vim ainda falar dele pra vocês. Vou contar minha experiência com ele, como que eu cheguei até ele. E também vou falar mais sobre as características dele pra vocês, tá bom? Então não sai daí. Bom gente, eu acho que a maioria das pessoas sofrem com transpiração. E eu transpirava muito debaixo do braço, ficava aquela famosa pizza, assim, debaixo do braço. Suava demais. E eu não sabia mais o que fazer, já eu tinha usado todos os desodorantes possíveis, talco, tudo que vocês podem imaginar eu já tinha utilizado. Aí um dia eu vi um comercial na televisão sobre esse desodorante, que na verdade ele é um tratamento, né, pra transpiração, pra quem tem mau cheiro ou transpira demais. E aí eu vi o comercial passando e falei, gente, achei a solução dos meus problemas. E aí eu fui e comprei. E gente, já fazem 7 anos que eu uso, então eu posso falar com propriedade pra vocês, que funciona de verdade. Ele deixa uma sensação de axila sequinha. Às vezes você tá ali na correria e dá aquela sensação de que você tá molhada. Aí você faz o cinto, dá uma disfarçada, assim, põe pra ver se tá molhada ou não, molhadinha assim. E não, gente, você tá sequinha. Ele só dá aquela sensação de que você tá suando, mas na verdade você tá sequinho, sequinha. Então é só a sensação mesmo de que você tá transpirando. Acredito que seja ele combatendo aí aquela transpiração. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, então ele vem nessa embalagem. Na verdade ele vem numa caixinha, tá? Numa caixinha branca. Vende em farmácias e drogarias. Vocês encontram super fácil. Tem também em supermercados maiores. E aí ele vem nessa embalagem de 48 gramas. Esse aqui é na versão para mulher, mas também tem versão para homem. O cheiro dele é simplesmente maravilhoso. Tem um cheirinho bem gostoso e suave. Não é aquele cheiro muito forte, mas é um cheiro bem gostoso. Um perfume bem gostoso mesmo. Tem outros tipos também de fragrâncias. Esse aqui é o rosinha. É o tradicional que lançou primeiro. Então eu gosto muito mais desse. Já testei os outros. Eu acho que esse é muito mais eficaz. Eu não sei, é tudo igual. Mas eu acho que esse rosinha vai funcionar melhor. A textura dele é em creme, tá? Então ele é um creme branquinho. O fabricante promete aí em proteção de 48 horas. E gente, realmente ele adere super na axila. Ele é até difícil de tirar. Para você lavar, tirar ele tem que esfregar bem o sabonete. Senão ele não sai. Então ele adere bem na axila. É um desodorante que rende muito, gente. Um desodorante desse rende para mim, acho que uns dois meses, mais ou menos. E eu uso todos os dias. Mas eu uso uma vez por dia só. É o suficiente. Para aplicar é super fácil, tá? Basta você girar duas vezes, ó. Ele faz um barulhinho. Você dá dois cliques. Aí sai o creminho aqui. Então, para cada axila, dois cliques é o suficiente. O fabricante pede para você aplicar na axila antes de dormir. Principalmente depois do banho. Então, à noite que ele vai tratar a sua axila. E vai te proteger no dia seguinte. E você pode usar durante o dia, tranquilamente. Como um desodorante normal. Eu acho que o preço dele é ok. Tanto pelo rendimento. E tanto pelo tratamento. Que ele é um tratamento, tá? E ele custa em média 20 a 30 reais. O único ponto negativo. Que nem é tão negativo assim. É que ele mancha a blusa. Se você tiver com uma regata. Fica aquela marca branquinha, tá? Mas na lavagem sai. Não é nada assim absurdo. E ele mancha por dentro, tá? Da roupa. E depois sai na lavagem. Sem problema nenhum. Então, não é um ponto tão negativo. Então, é isso, gente. Eu quis compartilhar essa dica com vocês. Porque eu sei que tem muita gente que sofre. De mau cheiro na axila. Ou transpira demais. Isso é normal, gente. Quase todo mundo passa por isso, tá? E eu já devia ter vindo até compartilhar essa dica antes. Porque eu sei que vai ajudar alguém. Eu sei que tem alguém aí do outro lado. Que sofre disso. Como eu já sofri também. De ficar com aquela pizza debaixo do braço. E, como eu falei pra vocês. Eu indico com propriedade. Porque já faz sete anos que eu uso ou mais. Como eu disse pra vocês. Tá? Então, eu indico com propriedade. Porque eu já testei. E é muito bom. Ele funciona mesmo. Esse vídeo não se trata de publicidade. Eu tô compartilhando dica de amiga mesmo. Então, pra você que sofre de mau cheiro na axila. Ou fica com aquela famosa pizza debaixo do braço. Geralmente, quem usa roupa cinza ou camisa social. Fica com aquela coisa molhada, assim, debaixo do braço. Tenho certeza que esse antitranspirante vai ajudar você. Bom, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Não esquece de deixar bastante like pra mim. E de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.